Olha, agora deixa eu mudar de assunto, porque a gente vai mostrar uma história curiosa. A história do Vitor. Vitor é um menino que tem 12 anos, tem 1,86m de altura. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Vitor tem 12 anos, um garoto de 12 anos, e tem 1,86m de altura. Ele não tem problema de saúde nenhum, de acordo com os médicos em que ele já passou. Já passou por médicos, por exames, e segundo a família, ficou comprovado que a altura dele é genética. A dificuldade de Vitor é porque ele calça 52. A mãe dele não consegue comprar sapato desse número para ele aqui no Brasil. A reportagem agora você confere de Fábio Arraposo sobre a história do Vitor. Veja aqui. Móvel, eu vim contar um caso curioso, né, que a gente não está acostumado todo dia. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou alta, tenho 1,77m, mas eu estou aqui ao lado, olha só, como ele ainda é maior. Esse é o Vitor, tem 12 anos, 1,86m. A gente dá uma geral aqui, ó, da cabeça aos pés do Vitor, para mostrar como ele é grandão. Não só ele, viu? Olha o pé do Vitor também, como é grande. Vitor, mexe o pé aí um pouquinho para o pessoal, viu? Olha, o pé do Vitor, número 52. Esse menino que tem, como eu disse, 12 anos. É grandão, é um pouco tímido, mas eu vou falar aqui com ele. Vitor, você é bem alto na escola, todo mundo deve falar de você, né? Eles dizem assim, Vitor, você é grande, você é alto, o que é que o pessoal fala? É que eu sou grande, um menino legal, bom. Bacana. E você gosta de ser alto assim, Vitor? Porque eu gosto de ser alto. Todo mundo olha para mim e diz, como você é grande, como você é alto, eu passei minha vida toda ouvindo isso. Você acredita que seja assim também, né? Eu também concordo, que eu gosto de ser alto, eu me sinto feliz assim. Aqui, eu vou sentar um pouquinho, Vitor, senta aqui, eu vou sentar para cá, que a gente vai conversar com a mãe dele, a Fabiana, que vai contar um pouco mais dessa história, dessa curiosidade aqui do Vitor, tão grandão, não é, Fabiana? É tudo normal com ele, é importante que a gente deixe isso claro. Ele já fez exames, o que é que os médicos dizem? As médicas, todos os exames que pedem, só dá normal, né? Ele é acompanhado por doutora Gabriela Ferraz, que ela é lá do IMIPE, ela é geneticista. Todos os exames que pede, dá normal. Ele é acompanhado pela Neuro, doutora Suzana Serra, ela é do IMIPE e também atenta pelo plano dele. O que é que a médica explica para ele ser tão grande? Ela fala que é a genética mesmo. Tem alguém grande assim na família? O pai da minha mãe é tudo alto. Agora, como a gente percebeu e mostrou, além do Vitor ser grandão, o pé do Vitor também é bem grande. É genético também? Na família tem alguém assim com o pé grande? Olha, sinceramente, com o pé desse tamanho, não. Só ele, na família, só ele. E aí, número 52. Aí é onde entra a dificuldade, né, Fabiana? Porque, assim, não consegue comprar nada aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não. Bom, é isso, porque essa sandália que o Vitor está agora, ela é 50. É a última que a mãe conseguiu comprar numa loja em São Paulo. Como é uma sandália aberta, então a gente vê, coloca o pezinho normal, Vitor, assim, ó, aqui já está a conta, né, e aqui já está incomodando. Essa é a última, foi a última que a mãe conseguiu comprar em São Paulo, número 50, porque ele agora já está calçando 52. O que é que tem de bacana nisso? A mãe começou a seguir uma influenciadora digital através de uma rede social. Lá, ela começou a se comunicar, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos. A mãe contou o caso do Vitor e essa influenciadora digital relatou, contou o caso do Vitor. E veja que bacana, algumas seguidoras dela, que são brasileiras e moram lá nos Estados Unidos, toparam ajudar, mandaram duas sandálias, dois pares de sandália e dois pares de tênis, não foi isso? Para o Vitor, uma delas em visita aqui a Pernambuco, trouxe, entregou pessoalmente a mãe do Vitor. Eu disse a ela, você foi um anjo que Deus colocou na minha vida nesse exato momento, porque eu estava desesperada. Os sapatos são quatro pares, número 52, se crescer mais, como é que vai ser? A minha preocupação é essa, porque aqui no Brasil a gente não tem nenhuma fábrica que fabrique o número 52 e o número maior que ele vai usar, com certeza. E quem puder, quem tiver como ajudar ela a conseguir sandália, sapato, tênis para o Vitor, por enquanto calça número 52, fica aí, é só entrar em contato com essa família. Valeu, Fábio. E olha que Fábio é autona, viu? Fábio é alta, elegante. E Fábio é perto dele, você vê que não... Rapaz, olha aí, história curiosa do Vitor. A família de Vitor tem condições de comprar os sapatos para ele. Agora o negócio é conseguir comprar fora do país, porque aqui no Brasil ela não consegue, e trazer esses sapatos para cá. Quem tiver como ajudar o Vitor, seja trazendo sapatos de fora do país, ou sugerindo, inclusive, uma sapataria que confeccione sapatos de número acima de 52, que entre em contato com a família de Vitor, com a mãe dele, 996859920. Atenção você que está acompanhando o Ronda Geral e viu a história curiosa do Vitor, 12 anos, viu esse menino do vídeo? 12 anos, 1 metro e 86 de altura e calça 52. Quem tiver condição de ajudar, ou sugerindo, trazendo sapato de fora, ou sugerindo uma sapataria que possa confeccionar sapatos no tamanho do pé do Vitor, 52 para cima, 996859920. É curioso mesmo, desde que a gente está acompanhando essa história, e Fábio Raposo ontem, quando estava trabalhando na reportagem, impressionada com o que estava vendo, com a história do Vitor, eu me lembrava da minha adolescência, porque eu já com 12, 13 anos, o meu pé andava muito comigo, porque eu já calçava 44, eu tenho 1,80m. Eu calçava 44 já, e meu pai tinha muita dificuldade, a gente tinha dificuldade de encontrar sapato no meio também, até achava, mas tinha que andar muito. Geralmente tênis, e vez outra, sapato social. Depois, os fabricantes do ramo de sapataria começaram também a prestar mais atenção, eu lembro que meu pai conversava comigo nessa época, para confeccionar sapatos de tamanhos maiores, porque era demanda de muita gente também. Isso há vários anos atrás, que eu não quero nem dizer besteira, não tenho besteira com idade não, mas faz um tempinho já, quando eu tinha lá para 12, 13 anos. Tem dificuldade de encontrar sapato 44, e aí a situação do Vitor, meu amigo, você não tem nem como... Aí, essa blogueira que ajudou, entrou em contato, ela é brasileira, mora fora do país, entrou em contato com times de basquete, porque são homens com mais de 2 metros de altura, com o pé 50, lá vai o trem, e aí conseguindo fazer essa campanha para ajudá-lo. Mas ele precisa demais, porque o tempo vai passando, está com 12 anos só. E o pé dele crescendo na proporção que ele vai aumentando de tamanho. Está aí o telefone, viu? Está aí o telefone da mãe do Vitor.